Oi, pessoal! Oi, pessoal! Estou aqui na Praça da Rodoviária, em São Mateus do Sul. O cabelo meio arrepiado, mas nem repare. Então, eu andei bastante já. Aí, eu quero mostrar para vocês um monumento que foi feito em homenagem aos pracinhas, que eles falavam, né? 62 combatentes brasileiros que combateram na Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ler bem ali para mim não falar bobagem. É a Segunda Guerra Mundial em campos italianos. Olha aqui, ó. Tem o nome dos pracinhas, né? Dos 62 combatentes. Aqui tem a indicação. Monumento ao Expedicionário, construído em 1986, com recursos do município de Petrobras Sicas, a requerimento da Câmara Municipal na administração do Lorival Ketikosko Maia. O Lorival é uma grande pessoa, muito querida. Infelizmente, já nos deixou. Mas ele era, não só um ótimo prefeito, uma ótima pessoa também. Gente, eu tirei minha máscara, eu estou sozinha aqui. Está muito quente, está muito sufocante. Olha aqui, ó, o monumento em homenagem aos 62 pracinhas pracinhas que combateram em campos italianos. Aqui, ó, capacete, as escopetas. É escopeta, né, que fala tudo bem conservadinho, ó. E quando, em quando, aqui é aberto para eles fazerem a limpeza, né? Como vocês podem ver, tem sistema de segurança. Aqui, os vidros são bem fortes. Creio que seja até prova de bala, porque é bem forte. Olha, olha o monumento, gente, que foi construído em homenagem aos pracinhas. Bonito, né? E é, então, estamos aqui, ó. Estou dando um tempo para, esperando o ônibus, né, também. E daí achei legal compartilhar com vocês esses monumentos aqui. Não é sempre que a gente tem oportunidade, né, de mostrar para as pessoas coisas da nossa região, né? Aqui é a praça. Olha essa árvore. Que grande, ó. Antiga, muito antiga. A praça aqui é muito arborizada. Bastante. Ali embaixo ficam os caminhões que fazem frete. Aqui é ponto, aí eles ficam esperando. Parecia um trabalho para eles. Carro também, eles ficam ali para fazer troca. Como vocês podem ver, aqui já teve árvores que eram muito antigas e foram sacrificadas também. Ali tem umas árvorezinhas de flor. Muito bonitas as árvorezinhas. Olha só. São árvores centenárias, digamos assim. Não tenho ideia de quantos anos tem, mas... Só que eu conheço. Não vou falar quantos anos, senão vocês vão descobrir minha idade. Faz muito tempo, gente. Muito tempo. Isso eu garanto para vocês. Eu conheço essas árvores. Olha a raiz, ó. Olha a raiz dela, ó. Que lindas. Essa daqui foi cortada, mas brotou, olha. Foi cortada aqui e ela renasceu, ó. Legal, né? Tem muita diversidade aqui de árvores. Olha essa aqui de florzinha, que bonita. Bem cuidado a praça aqui. Lá do outro lado tem o ponto do táxi. Ali é a rodoviária de São Mateus. Terminal rodoviária Guilherme Cantor. São Mateus do Sul. Olha. Gente, gente. Que bonita esta praça. Olha essa árvore. Que grande. Olha, tem... Bromelho lá em cima, ó. Muitas bromelhas. Parasitas. Esse pozinho que gruda, a gente fala parasitas. Agora quase não tem banco aqui na praça. Eu tô vendo aqui... Apenas um. Mas um odor muito forte aqui. De... Ai, nem vou falar, gente. Eu não sei. Eu vou sair daqui. Obrigado. Muitas regras. Muitas regras.